Muita falta me fez o teu amor Muita falta me fez a tua voz A saudade, a solidão, a vida sem o teu calor Castigo atroz, foi nossa separação Muitos anos pensei, já me esquecei Muitos anos penei o mal que eu fiz Hoje voltaste, o teu coração é meu Sofri, mas agora eu sou feliz Muitos anos penei o mal que eu fiz Muitos anos pensei, já me esquecei Muitos anos pensei, já me esquecei Muitos anos pensei, já me esquece Muitos anos pensei, já me esquece Amém.